Tá, eu acho que o Nezah é jungle. Surf no Nezah foi forte? Sim, foi forte. Tô falando aqui, eu acho que... Agora não precisa mais dar ban nele. Tava banindo sempre, mas agora tá... Acho que tá mais safe, vamos dizer assim. Comando do multi-skill, ótimo. Tinha que diminuir o range do 3 de Nezah? Não, eu não acho, velho. Nezah como assassino, ele é bom, ele é interessante. O que não tava certo era ele como suporte. Tava ridícula. Nossa, faz tanto tempo que eu não jogo com a... Isso aqui é muito boa, velho. Olha isso, isso aqui é muito boa, mano. Oh, oh, que que é isso, mano? Tarado. Minions have spawn. Bom experimento de Emyr. Foi bom experimento de Emyr. Mas aquele item de 1.700, ele não troca em todos os Minions. Conta de um Minions só. Tá ligado? Não pega em todos os Minions. Conta de um Minion só. Não é igual ataque em área. Não pega em todos os Minions, mano. Mano, caralho. Ok, não colocou o alto. Merda. No meu caminho. O Talal foi derrubado. Desculpe. A sua torre middle está subterrubada. Enfase é bem garantida da Isanami, né? A defesa é bem garantida da Isanami, o clear dela é ridículo. Ainda mais eu pegando o Q na trocação dele. Liguei e ficou bem safe isso aqui. Tem que tomar cuidado quando eu estiver sozinho com o Hoi. Passar com ele vai ser isso. Ah, gente, por que, Loa Santa? Eu não estou triste não, Buglo. Que aí, Buglo? Como é que você está, meu lindo? Boa noite, viu? Boa noite. Você não é educado de começar com boa noite? Eu começo com boa noite. Boa noite, Boa. Tudo bem com você, meu lindo? Como é que você está? Eu acho que não precisava ter sprintado, ela já tinha sprintado. Já tinha baitado o sprint dela, entendeu? Só tirou mais vida dela com o nosso sprint, então valeu a pena. A gente vai pegar o Q, talvez. Os inimigos voltaram à base. A gente vai pegar o Q. Você não pode me levar. Retire. Eu tenho a minha casa. Eu estou no meu caminho. Cancela isso. Não se preocupe sobre mim. Passiva nova do Garlio fez ele ser viável agora nos God que tem ataque speed maior que 2.5. Eu tava fazendo as contas, Olympus, e tá valendo a pena no Apolo, né? É tipo o Golden Ball antigo pra Mercury, tá ligado? Só valia a pena fazer no Mercury. 10 orequita, Lolicon, tudo bem, meu querido, como é que você tá? Boa noite! Ai, ai, eu tô de boa. Tá no Merc? É, tiraram porque ficou viável pra todo mundo, mas antes de eles buffarem era só viável no Merc. O Ultimate está pronto! Tá por dentro, meu querido. Teve uma época que o demorou era só usado no Merc. Ninguém mais usava ele, foi por esse motivo que buffaram ele. Foi por esse motivo que todos os adversos começaram a fazer, pelo mesmo motivo que tiraram do jogo. Tchau! 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 Outro Patriot tem dano! Parece que o lag não apareceu nos danos. Enfimando o meio! Sua torre esquerda está sendo atacado. Vamos, vamos. Sua torre esquerda foi destruído. Bom jogo! Retreat middle lane. Retreat middle lane. Retreat middle lane. Retreat middle lane. Be careful middle. Ha ha! que merda velho quase matei os caras mano tem muito dano porra que foi essa velho o cara voando já e o leitão tá pistola eu vi o leitão pistola eu vi o leitão e aí a fã e aí Ok, bom trabalho! Tchau, tchau, tchau! Quarto suporte aqui, que bolo Oi Mino, e aí Baliski, beleza, cara? Tá, boa noite O Ultimate está pronto Isso vai ser tudo bem Retreat, se você quiser Friado! Oi Mino, e aí? Fui, 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 e aí? Tras ela não surgiu, louco! Calma, Monique Calma, Monique, sem espécie, mano Fui, cuidado Fui, e aí? Fui, e aí? Tchuzinha chatinha, viu? Meu Deus Teve uma trocação Fui ainda Ok 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 O cara gostou, Dudu O meu time está perdendo TF Ok Os desertos estão te perseguindo, então Os caras conseguiram Eu não vou falar nada Se cuidem Si Com o meu caminho A ultima está pronta Lisk, Zera, Zilla, Dard, Elisk. Esse que eu não entendi, o resto eu entendi, esse que eu não entendi. Ah, Lisk de Balisk, por que essa porra de apelido? Que apelido merda? Tá fumando cocô? Tá fumando cocô, mano? Puta que pariu. Maracuã, para o resto. Ah, ah, ah. O seu lado esquerdo está em ataca. O seu lado esquerdo está em ataca. A liberdade! O seu lado esquerdo está em ataca. Olha esse roubado. O seu lado esquerdo está em ataca. O seu lado esquerdo está em ataca. Poseisi para enfiar! Enemios para enfiar! Ó. Enemios para enfiar! Enemios para enfiar! Enemios para enfiar! Consulta com esse blanco! Meu Deus, ele jogou o Tarnate para cima do E-mail ainda. Se inscreva no canal. 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 E aí? E aí? E aí? Beleza. Deu bom. Se inscreva no canal. E aí? 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 Ele varou o ult do Nezago na parede. E aí NICE JOB! YES YES! YOU ROCK! Attack the fire giant! On my way! Please? On my way! An ally I'll just fight! OK OK I'll just fight the fire giant! No way! On my way! Ultimate is ready! What the fuck? What the fuck? I'm going to kill you! I'm going to kill you! 10 kills will be crazy! 1-3! Shoot! On my way! Red! I'm going to kill you! I'm going to kill you! I'm going to kill you! No way! It's just right! Good game! Your right tower is under attack! Amazing! Triple kill! Nice job! Ta 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 ta! Your right tower has been destroyed! I'm going to kill you! This guy is going to kill me! Let him kill you! Now this was a problem! Smack that! He's going to kill you! Uh-oh. 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 Uh-oh.